Vamos falar da Isabela Nardone, esse caso da Isabela Nardone que aconteceu lá em 2005, se não estiver, 2008, nossa senhora, 2008 e agora então depois de todo esse tempo a decisão foi tomada, depois a justiça conceder progressão para o regime aberto, a Ana Carolina Jatobá deixa a prisão, hoje ela foi condenada em 2010 pelo assassinato da menina de só 5 anos, a Isabela Nardone, ela teria, portanto, asfixiado a Isabela Nardone e aí na época o marido dela, o pai da Isabela Nardone, teria jogado a menina pela janela, um caso de repercussão nacional que acabou rendendo muito, a gente falou muito sobre isso aqui também, a gente, no Brasil de modo geral, né? Então essa informação foi confirmada a CNN pelo advogado que representa na Carolina Jatobá, ela foi condenada em 2010, o então marido Alexandre Nardone também foi condenado, a menina foi arremessada pela janela do sexto andar de um prédio na zona norte da capital paulista e segundo o entendimento da justiça, o casal foi o responsável, por esse crime. E aí em maio desse ano, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que a Justiça de São Paulo deveria analisar o pedido de progressão de regime feito por Ana Carolina, independentemente de realização de exames psicológicos, ou seja, ela não precisava ver se ela realmente precisava de exames psicológicos, se ela estava bem, se estava tudo certo mentalmente com ela, para liberá-la, e é isso que acontece agora. A decisão da Justiça é de que ela vai progredir para o regime aberto, portanto, hoje a previsão é de que ela saia da cadeia Ana Carolina Jatobá.